Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero trazer aqui para vocês a correção da prova de soldado da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, a última prova que foi aplicada pela Banca e OBV no ano de 2015, para que você já possa ter mais ou menos uma noção de como a prova, né, ela foi estruturada naquela ocasião. Obviamente que a nova prova nós não sabemos como virá, mas apenas para você ter uma noção e você aí que tem a pretensão de fazer o concurso para soldado, que já está aí nos seus estudos e etc. Então para a gente ter uma noção de como e quais os temas que foram cobrados, vejam, na disciplina de direito constitucional, que é aqui a minha área de atuação aqui no curso, então vamos trabalhar as questões de constitucional. Vejam, a prova então, a última foi lá em 2015, vamos trabalhar a matéria de direito constitucional, naquela ocasião a primeira questão que versava sobre o direito constitucional era a questão de número 27. Então vejam qual foi o teor dessa questão, ela dizia assim, A casa e as ilha inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo algumas hipóteses previstas na Constituição Federal. Aquele caso clássico, aquele inciso clássico do artigo 5º que sempre cai em provas, ou quase sempre, né, a inviolabilidade do homicídio. E aí ele segue, qual das situações abaixo não está contemplada por nenhuma dessas exceções? Então, em algumas exceções, em algumas hipóteses, é possível adentrar o domicílio alheio, né, sem violar a Constituição. A Constituição traz algumas hipóteses. Quais são, ou qual das alternativas aqui, ó, não está contemplada por uma dessas exceções, que na verdade são quatro exceções. Qual das alternativas não está entre elas? A letra A diz assim, ó, penetrar na casa a qualquer hora por determinação judicial. Será que essa é uma das exceções válidas que a Constituição autoriza? Penetrar na casa em qualquer horário, a qualquer hora, por determinação judicial. Você sabe que uma das exceções é poder ingressar na casa sem consentimento do morador por decisão judicial, por ordem judicial. Mas cuidado, a pegadinha aqui foi o quê? A qualquer hora. A qualquer hora, a qualquer momento. Essas expressões são muito genéricas e muito amplas. Cuidado porque a Constituição diz que, por determinação judicial, é só durante o dia. Então, essa é a alternativa que nós deveríamos marcar, que não está contemplada nas exceções em que é possível ingressar no domicílio alheio. Porque vejam as outras. Penetrar na casa a qualquer hora e flagrante delito. Aí não importa o horário. Flagrante delito, desastre ou pressar socorro. Qualquer horário e não precisa de autorização de ninguém. Por isso, penetrar na casa durante o dia em caso de desastre. Pode ser dia ou noite. E penetrar na casa durante a noite para prestar socorro. Pode ser dia ou noite. Então, realmente, a que não estava contemplada era aquela primeira hipótese, porque a expressão qualquer hora ficou muito genérica. Você sabe, esse inciso aqui é um dos que mais aparece, né? Artigo 5º, salve engano, inciso 11. Então, fiquem atentos aí nesse inciso da inviolabilidade do domicílio. Próxima questão 28. Direito de reunir. Também é um inciso bastante importante ali do artigo 5º. Ele diz assim. O direito de reunir-se pacificamente, sem armas em linhas abertas ao público, ele pode ser exercido em quais circunstâncias? Veja lá. Depende de autorização da autoridade competente? Resposta, não. Bastante cuidado. Para exercer o direito de reunião, não é necessária autorização de quem quer que seja. Basta o prévio aviso à autoridade competente. Então, a letra A está errada. B. Requer aviso prévio às autoridades policiais e autorização judicial específica? Errado. Requer aviso à autoridade competente, mas não depende de autorização judicial. Não se exige autorização. Errado. Se não se exige autorização, certo? Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, se apenas exigir do prévio aviso à autoridade competente. Perfeito. Se não me engano, inciso 15 ali do artigo 5º, né? Também é um dos que cai bastante direito de reunião. Essa é a alternativa que deveríamos ter marcada. A D diz independe de autorização. Certo? Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Sendo apenas exigida a prévia licença de autoridade policial. Não. Não se exige licença, autorização. Nada disso. Basta o prévio aviso. E aí lembrem também o seguinte. O direito de reunião, a rigor, ele tem uma natureza instrumental. Porque, em regra, o direito de reunião serve como um instrumento, como um meio. Ele é um direito meio para viabilizar o exercício de outros direitos. Porque, a rigor, quando pessoas se reúnem em locais abertos ao público, estão ali exercendo direito de reunião, por exemplo, elas não se reúnem apenas pelo fato de se reunir. Elas têm outras pretensões. Por exemplo, manifestar o pensamento. A rigor é isso. Manifestação do pensamento acerca de determinada política do governo, criticando, apoiando, defendendo ideias, concepções, etc. Então, a marcha da maconha, por exemplo. Que o Supremo já se debruçou sobre esse assunto em 2011. O Supremo disse que a marcha da maconha está dentro dessa lógica da livre manifestação de pensamento, que é também um direito fundamental do artigo 5º. E, para que possa ser exercido esse direito, há um direito meio também ali sendo exercido, que é o direito de reunião, na medida em que as pessoas se reúnem em locais públicos para fazer a manifestação. Por isso, o caráter instrumental, então, do direito de reunião. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 29, naquela prova dizia. É considerado crime imprescritível. Vejam, o artigo 5º, ele trata de alguns crimes imprescritíveis. Na verdade, não são muitos. No artigo 5º, tá? E aí você tinha que indicar qual deles aqui. Vejam, terrorismo, tortura, hediondos e racismo. Todos esses quatro crimes, eles estão previstos ali no artigo 5º. A questão é que alguns deles têm duas características. Inafiançáveis e imprescritíveis. Esse é um grupo. E outro grupo é aquele que vai dizer, inafiançáveis também, a diferença é que não são imprescritíveis, e sim insuscetíveis de graça ou anistia. Uma dica. Percebam que todos esses crimes que o artigo 5º se refere ali, todos são inafiançáveis. O que inclui todos esses quatro aqui, ó. São inafiançáveis. A grande questão é quais deles são imprescritíveis. E aí são dois. Fixa a dica, ó. Ra-ção. Ra-ção. Ra-cismo. E a-ção de grupos armados. Então, o ra-ção é uma boa dica pra você resolver, ó. Se você tivesse esse mnemônico, mnemônico são técnicas de memorização, né? Palavras, expressões que você pode usar pra ajudar aí a lembrar determinados assuntos. Então, se você lembrasse do ra-ção aqui, você resolvia a questão fácil, ó. Porque o ra é de racismo. Os outros três, eles são insuscetíveis de graça ou amnistia. Aí, nos outros três, a gente usaria o mnemônico 3TH. Porque são três crimes que começam com a letra T e um com a letra H. Tortura. Vejam, tá aqui. Terrorismo. Tortura, tráfico, terrorismo. Tráfico de entorpecentes. E hediondos. 3TH. Tortura, tráfico, terrorismo. E hediondos. Esses quatro crimes, que é o 3TH, também são inafiançáveis. Aí, a diferença é que eles são insuscetíveis de graça ou amnistia. Então, questão 29, tranquila, resolvida. Próxima, questão 30. Quanto à atividade política do militar, assinale a correta? Incorreta, ou melhor, incorreto, né? Incorreto. Aqui você tem que tomar cuidado, você que pretende a carreira militar aqui no Estado de Santa Catarina. Obviamente que eles podem abordar e há uma grande chance que o examinador cobre questões voltadas para a carreira militar. Então, pode o militar exercer atividade política? A Constituição, ela menciona em alguns momentos esse ponto. Vamos para a primeira alternativa. Diz assim. Eles não poderão se alistar como eleitor durante o período de serviço militar obrigatório, ou os conscritos. Não poderão se alistar como eleitor durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Essa informação é correta? Conscritos, que estão aqueles cumprindo o serviço militar obrigatório lá, quando completa 18 anos. Naquele período, ele é chamado de conscrito. Ele pode se alistar eleitor? Não pode. Isso está ali no artigo 14 da Constituição, quando trata dos direitos políticos. E essa alternativa está correta, portanto, você não deveria marcar porque ele quer saber a incorreta, né? Então, vamos para a letra B. O militar alistável é elegível, certo? E se ele contar com menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Aqui, vejam só. Imaginem você, soldado da Polícia Militar do Estado. Você quer ser vereador no município aqui de Florianópolis, por exemplo. E você tem 5 anos de carreira como militar do Estado. Portanto, menos de 10 anos. Esse número 10 é importante. Menos de 10 ou mais de 10 tem uma diferença bem importante. Com menos de 10 anos, o militar que for eleito deverá, sim, afastar-se da atividade. É o artigo 14 da Constituição, parágrafo 7. Então, isso aqui você teria que dominar, sim, tá? É correta essa assertiva, ou melhor, opa, desculpa, é correta e não deve ser marcada, né? Ele quer saber a incorreta. Vocês já viram, né? Que eu marquei aqui a letra D. Então, a letra D, vejam o que ela diz. O militar alistável é elegível e, se eleito, ele poderá acumular as funções com o mandato desde que verifique-se a compatibilidade de horários. Não. Aí tem um tratamento específico para o militar. Uma das hipóteses era da letra B. Se ele tiver menos de 10 anos, deve afastar-se da atividade. E aí eu pulei a C, tá? Se ele tiver mais de 10 anos, militar alistável é elegível. Se contar com mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior. E, se ele for eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para sua inatividade. Está correto, tá? Então, vejam. Para o militar, há um tratamento específico dado pela Constituição e que deve ser observado. E o seu norte é o quê? Mais de 10 anos ou menos de 10 anos? É isso que você tem que cuidar numa questão de prova. Se ele tiver menos de 10 anos, letra B. Tem que se afastar e o seu afastamento é definitivo. Se tiver mais de 10 anos, ele se candidata. Caso ele venha a ser eleito, aí ele vai para a inatividade no ato da diplomação. E se ele não for eleito? Aí o benefício que ele tem, a vantagem que ele tem é que ele segue sendo militar. Diferente daquele que tem menos de 10 anos, que se candidatou, deverá se afastar da atividade. Então, realmente, era a letra B de bola. Não há que se falar em acumulação, porque é um tratamento bem específico dado pela Constituição. Beleza? Próxima questão. Diz respeito à Constituição do Estado de Santa Catarina. E aqui eu vou fazer um rápido parênteses, uma rápida observação. É comum que nos editais, para soldado, para as carreiras militares, no Estado, o edital faça referência à Constituição do Estado de Santa Catarina. Aí o que pode acontecer é que o edital pode colocar apenas assim, Constituição do Estado de Santa Catarina, ponto. O que significa dizer que você teria que estudar toda a Constituição do Estado. Ou ele pode filtrar. Aí tem que aguardar para ver como esse ou aquele edital vem e como ele se posiciona em relação ao tema. Aqui caiu a Constituição do Estado. E aí ela dizia, a Constituição de Santa Catarina, ao tratar do processo administrativo, determina, independentemente do objeto ou procedimento, a observância dos seguintes requisitos de validade. Então, vejam, está tratando de processo administrativo, o que tem mais a ver com a matéria de direito administrativo. Portanto, a resposta aqui, segundo a Constituição, é o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou decisão motivados. Então, para a validade de um processo administrativo, a Constituição, e aqui não há nenhuma novidade nesse aspecto, a Constituição do Estado, ela fala então que deve ser observado, o seguinte requisito de validade, contraditório, ampla defesa, despacho e decisão motivados. Essa é a ideia da motivação do ato administrativo. Então, vejam só, há sempre uma grande preocupação quando se fala em Constituição do Estado. Verifica, toda a Constituição está mencionada ou apenas alguns pontos estão lá mencionados? Se tiver alguns pontos, melhor, porque aí você filtra e estuda só aquilo. Há uma, digamos assim, uma vantagem de você estudar a Constituição do Estado ou resolver questões sobre Constituições Estaduais, porque em boa parte elas reproduzem a Constituição Federal. Então, aí você teria que tomar cuidado naquelas questões que mudam sobremaneira, né? E quando eu digo reproduz a Constituição Federal é pelo princípio da simetria, fazendo, obviamente, as adaptações necessárias. Por exemplo, quando você estuda na Constituição Federal, poder executivo, você fala em quem? Presidente da República. Na Constituição Estadual você vai falar governador. Quando você estuda poder legislativo, Constituição Federal, Câmara e Senado, são duas casas, quando você vem no âmbito estadual você vai falar no quê? Na Assembleia Legislativa. Então, você tem que cuidar com essas adaptações necessárias, né? Mas conhecendo a Constituição Federal já é um grande caminho para você responder questões sobre a Constituição do respectivo Estado. Muito bem, próxima questão. Mais uma, ó. De acordo com a Constituição do Estado de Santa Catarina, será transferido diretamente para a reserva ou militar? Essa aqui também tem uma previsão até na Constituição Federal, tá? O militar, vejam, ele será transferido diretamente para a reserva em que hipótese? Letra diz assim, ó. Em atividade que aceitar cargo público civil permanente. Então, se um militar, você é soldado, aceitou um cargo civil de forma permanente, será que você será transferido diretamente para a reserva ou não? A B diz, se participar de greve, o fato de participar de alguma greve, será transferido para, como ele diz aqui, para a reserva? Aí você tem que lembrar, cuidado, né? Militares não podem fazer greve. Esse é um ponto bem importante. A Constituição proíbe a greve do militar. C. Enquanto em efetivo serviço, se ele filiar a partido político, aí ele vai para a inatividade? Ou melhor, para a reserva? Será transferido para a reserva? Mais uma situação. Ele não pode exercer atividade político partidária, tá? Não pode. E D. Da ativa, aquele que for da ativa, que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária. A B e a C, você já percebeu que está meio estranho, né? Até porque a Constituição veda, então não seria o caso de reserva. E sim de punição, né? Se for o caso. A letra A e a letra D, elas têm um ar de que estariam mais de acordo com o que pergunta o enunciado. Quando será transferido para a reserva? A resposta era a letra A. Quando ela aceitar algum outro cargo público permanente, civil, né? Cargo público civil permanente. Está na Constituição Federal e também na Constituição do Estado, que era o que estava sendo cobrado. Uma questão sobre poder judiciário. No edital, nesse da prova de 2015, houve um filtro. A banca e a OBV, ela filtrou. Ela trouxe lá quais os artigos. Aliás, isso é bem interessante quando a banca, ela especificou os artigos. Ajuda, né? Você a estudar. Não foram todos artigos sobre o poder judiciário, até porque é muito extenso. Então, nessa questão, vejam só. Quanto ao judiciário é? Incorreto afirmar. Cuidado. Errado. Letra A. São órgãos da justiça militar. Isso aqui está lá no artigo 122 da Constituição, né? Você tem que dar uma olhadinha. Justiça militar na Constituição Federal. Olha só. São órgãos da justiça militar. O Superior Tribunal Militar, quer dizer, o STM, certo. Os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Certo ou errado? Certo. Não marca a letra A porque está correto. B. Os 15 ministros do Superior Tribunal Militar. Bom, primeiro você tem que lembrar. São 15. Veja só. Uma dica para você lembrar assim. STM, né? São 30 pela metade. S são T de 30, M metade. STM. Então, são 30 pela metade. Significa o quê? 15, né? Então, o número está certo. Os 15 ministros serão escolhidos todos dentre integrantes das barreiras militares. Será que todos eles são militares? A resposta é não. 10 deles são militares e os outros 5 são civis. E aí, os 10 que são militares são divididos assim. 4 do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica. Então, 10 são militares e os outros 5 são civis. Portanto, está errada a letra B de bola, porque diz que todos são das carreiras militares. É uma pegadinha bem básica. Você tem que tomar cuidado, tá? O número, sim, são 15. Mas nem todos são militares. As outras estão corretas. Ao juiz, a vedada é de caridade político-partidária. Não podem. E a Justiça Militar compete ao processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Ok. Ali no artigo 122. É basicamente um artigo que trata da matéria. Bem simples, tá? Então, foi a 33. Mais uma questão em relação às atribuições de os órgãos de segurança pública constitucionalmente previstos. É incorreto afirmar. Aqui, pessoal, eu particularmente acho que deve cair uma questão sobre a segurança pública. Até porque você vai fazer concurso para soldado da PM e a Polícia Militar é um dos órgãos de segurança pública. A Constituição trata disso em um só artigo. Só que é um artigo que tem vários incisos e parágrafos. Estou me referindo ao artigo 144 da Constituição. Aí, diz assim, ele quer saber a errada, né? Veja lá, ó. A Polícia Federal exerce as funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Isso aqui você acha no artigo 144, parágrafo 1º. Aliás, a Polícia Federal é a que mais tem atribuições elencadas ali na Constituição Federal. Será que essas aqui são atribuições da PF? Correto. São atribuições da PF e, portanto, você não deveria marcar, tá? Letra B. As polícias militares, vejam, a PM, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Será que você, enquanto futuro soldado, a Polícia Militar vai ter essa como uma das suas atribuições? Vejam. Cabe polícia ostensiva e à preservação da ordem pública? Correto. A Polícia Militar faz isso, sim. Também está ali no artigo 144, é um dos parágrafos, tá? Letra C. As guardas municipais, essa aqui especificamente, ela tem aparecido bastante, é o parágrafo oitavo lá do artigo 144. As guardas municipais competem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública nas vias públicas urbanas. Será que isso é uma atribuição das guardas municipais? A resposta é não. Portanto, essa que está errada, se você olhar o parágrafo oitavo, você vai ver que ela tem por incumbência, por atribuição, fazer a defesa do patrimônio e dos bens do município. Patrimônio, bens do próprio município. Então, essa alternativa era errada. E a letra D diz, os corpos de bombeiros militares, além de outras atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. É isso mesmo. Então, a alternativa errada era que tratava das guardas municipais. Beleza? Com isso, finalizamos a análise da prova de 2015. Fiquem atentos aí. Uma questão, ou melhor, uma prova, eu diria em direito constitucional, não foi nada sofisticado. Você está convidado para vir aqui no nosso curso, ou contratar o curso EAD, para trabalharmos, então, os vários temas que serão cobrados aí no seu concurso. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti